Eu quis um dia obrar Seu fósseismo de trocar Foi na minha decepção Valeu Resolvi consultar O que só botei pra operar E em morro o dia saiu E o banho ergueu Fui na farmácia comprar Fósseismo de enema Na hora de aplicar Será? Aí comecei a pilar Será que vai funcionar? Preciso dobrar Não me desespera Eu tenho que fazer cocô Pra aliviar essa dor Um dia eu vou defecar Mas sem dificuldade Eu já encontrei um remédio Que solta de vez Querei que usar algum dia Quem sabe amanhã Talvez Que bom que não foi dessa vez Que bom que não foi dessa vez Eu quis um dia obrar Que bom que não foi dessa vez Que bom que não foi dessa vez Que bom que não foi dessa vez